E fala, molecada, Geração Gamer na parada, começando mais um episódio, cês tão ligados que hoje é emoção de verdade na nossa Master League com Corinthians. Olha que temos o Bahia agora, a gente vai ter que poupar todo mundo, porque logo na sequência tem o segundo jogo das quartas de final da Libertadores, primeiro jogo 0x0, então não tem vantagem pra ninguém, vai ser emoção pura, meu irmão. Tá achando que tá acabando, véi, ainda tem Palmeiras e depois Flamengo de novo, mas todos os jogos aí pelo brasileiro, muita coisa maneira hoje. Um detalhe é que o Brenner tá lesionado e o Gabigol também, cara, o Gabi são cinco dias, provavelmente nenhum dos dois vai tá disponível pro jogo da volta aí contra o Flamengo, é muito dramático nossa situação. É o que temos pra hoje, hein, colocamos praticamente todo mundo, reserva só o Roger Guedes, titular absoluto, tá ali e o Claudinho que pode se tornar um, ele tá jogando de centro-avante. Vamos inverter, deixa o Claudinho pra esquerda, o Roger de centro-avante central, literalmente. Já estamos aqui na Arena Fonte Nova buscando a liderança sempre, né, permanecer aí na liderança do brasileiro, um tropeço pode custar caro, a gente sabe muito bem. Pra você que apoia e curte demais essa série, véi, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram que hoje a gente tá até sem boné e eu tô ficando careca, véi, com esse time. É adrenalina. Autores do árbitro tem, bola rolando, é hora de testar o time reserva do Timão mais uma vez. Falta tocada ali, ó, bola tocada aliás na área, bateu cabeça a nossa defesa, mas ela tá no Marlon Borges, o zagueirão vem saindo, o juizão meio que atrapalhou, mas a gente segue no lance. Olha o Marlon, vai no máximo que dá, já viu o William, o toque é pra ele, limpou pra bater, foi falta, seu juiz, pelo amor de Deus, cara. Uma falta claríssima, talvez até um pênalti, sabe, em cima da linha, voltou com o Timão. Aí, Roger Guedes, William, William, Vina, Vina, gol, gol, golaço, 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 gol do Corinthians, é dele, Vina, camisa 18, honrando o manto sagrado do Timão, cara. Duas temporadas jogando demais nesse time, perdeu a vaga nessa pro Arrascaeta, mas quando a gente precisa, ele sempre, e tá lá, véi, e pra fazer um golaço desse? Vamos lá, Vina, vamos, recuperou no pé de ferro, deu bom, hein, deu bom pro Timão. Aqui tá o Claudinho, vamos trabalhar ela no meio campo, inversão topzera com o Cantigio, botou na frente, tem o William, bola tocada, já preparava pro chute. Vitor Jacaré enfiou essa bola pro Ronaldo Cesar, pra longe do gol. O Cantigio pede, ô Marlon, ô Marlon, ô Marlon, ô Marlon, ô Marlon Borges, ah, meu Deus do céu, se tomasse esse gol eu ia bater nesse cara. Na moral, véi, que a gente ainda tentou fazer a falta e nem isso ele conseguiu. Mas de olho que tem falta é a pro Bahia, vem bola na área. Aí o Daniel fechadinho, passou por todo mundo. Vai brigando o Zé Gabriel, a sobra é nossa, véi, domina com tranquilidade, acha ali no meio. Toque sutil pro Ayrton Lucas, o lateral do Timão traz, Claudinho pede, tem o William, tem lá na outra ponta o Cantigio. A bola tá com ele, Cantigio, William, William, Claudinho, defendeu, goleirão. Ó o Jacaré, hein, tocou no Ronaldo Cesar, chegamos pro Rapa, ô vacilo. Ô vacilo, deu dois lances que o time vacilou, cara. Realmente pode ser em transamento, pode, mas olha, primeiro no bote, olha o bote, olha o bote. E depois, o Ayrton Lucas, mano. O Ayrton Lucas e o nosso goleiro, mão de alface, meu amigo. Lateral do Timão, Fagner cobra aí no Cantigio, já tem o Roger Guedes, dominou, olhou, bateu, colocado. A sobra tá no Ayrton Lucas, dele pro Vina, o Guedes encosta, o William passa, bola na frente. Ah, pegou no calcanhar do William. O William já segue pro ataque, Cantigio e Vina. Roger Guedes, o Vina pediu, mas o William tava mais livre. Vamos lá na passagem, Ayrton Lucas, vai, 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 corre o Fagner, aliás. O lateral direito cruza, a bola sai na cabeça do Claudinho. Vina, Roger Guedes, Claudinho, prepara ali, Claudinho, bate de longe, sem direção. Mais uma bola, a gente segue tentando, mas erra alguns passes bizonhos. Aí o Vina bota no chão com o Cantigio, erra o passe de novo, Cantigio. Torcida já perdendo a paciência com o nosso meio de ligação. Tem aí o contra-ataque pro Bahia no erro bobo de passe. Passou, batido, o Jacaré vem fazendo, fila, bola na trave do Ronaldo. Claudinho já pediu pra cobrar essa, vamos levantar ela na área. Primeiro o pau subiu, o William, defesa antes, a sobra. Vai brigando o Zé Gabriel, tá com o timão de novo. Fagner pressionado ali, ninguém acompanha, ninguém passa. Vamos, 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 boa, Cantigio, dominou. E ele vem, protegeu, já perdeu também, mano. Tem o Corinthians, bola pro Vina, no último fôlego tocou pro Claudinho. Passou o Ayrton Lucas, é pra se redimir da lambança do gol deles. Rolou, Claudinho, mais atrás, muito mais atrás. Ainda com o timão, o Zé Gabriel. Ah, velho, pelo amor de Deus, fim de papo. Empate, e o gol do Bahia foi do Matheus Davó, inclusive já foi jogador aí do Corinthians. A 26ª rodada foi embora, a gente segue na liderança, mais um tropeço aí com o Bahia, que tá fazendo uma excelente campanha, o 5º colocado. Agora vamos encarar o Flamengo, que vive um dilema. O time tá nas quartas de final, mas tá na última posição fora da zona do rebaixamento. Perderam mais um jogo. Nossa grande expectativa é pra ver se o Gabigol, pelo menos, cara, vai tá disponível pra esse jogo, se recuperando de lesão. E não tá, cara. Olha só, Gabigol, um dia, ele vai se recuperar só no próximo Brenner, a mesma coisa. A gente vai com o time agora titular, a gente poupou a Rascaeta, mas não adiantou de nada. Ele tá seta pra baixo, cara. Vamos começar com o Vina e, de repente, a gente colar. Vamos começar com a Rasca, né? Depois a gente mete o Vina no segundo tempo. Esse é o time. Bora encarar o Flamengo, 0x0 o primeiro jogo. Tá aí a Anel Química Arena, tá ligado, braçadeira de capitão pro Roger Guedes. O Gustoso, o Neneca, mano, ele costuma dar alguns vacilos, algum frango, quem sabe? Vamos arriscar umas bolas de longe pra testar o goleiro do Flamengo. A torcida tá lotando, não cabe mais uma, não cabe mais ninguém. Expectativa de um jogo histórico. Quartas de final da Libertadores, jogo da volta. Ah, autoriza o árbitro, tem bola rolando, vamos, Corinthians. Aí já trabalha o Guga. Momento inicial ali, cara, a gente não pode dar vacilo em saída de bola, né? Isso aí é muito coisa, é muito psicológico. O cara dá um vacilo nesse início, já chama o adversário pro campo de ataque. Aí o Roger Guedes esticou, arrasca, eita, recebeu livre. Cara, chutamos no meio do gol. Neneca manda ela pra frente, João Vítor briga. Bola tá com o Flamengo, a gente vai deixar a seta também mais à frente, assim como eles estão. Bola pro René, olhou pra área, o Flamengo desce pelo nosso lado direito, lado esquerdo de ataque deles. Corinthians recupera. Yuri Alberto chamou o Claudinho, vamos lá, Claudinho. Tentativa de devolução, olha o Pablo se complicando, tocando na fogueira pro René. Volta a jogada. Flamengo não chuta a bola, não rifa. É de pé em pé, mas às vezes erra. E erraram. Roger Guedes recebe, solta a bomba. Passa, tirando tinta do ângulo. Será que dá pra experimentar, Maicon? Será que dá pra testar o Neneca daí? Maicon bate no meio. Bola esticada, Vitinho, Lázaro, o Flamengo erra os passes, o Corinthians vai aproveitando. Saída aí com o Roger Guedes, tentou, passe eram dois em cima dele, melhor pro Matheusinho que já sai com o Marinho. Botou à frente, Pedro, devolução, brigou, ganhou a Rasca. Adiantou essa, tá no Yuri, Roger Guedes pedindo. Forçamos o passe, o Rodrigo, o Caio não quis nem saber. Descantei, hein? A Rascaeta na batida, vem fechando. Neneca dá um soco nela. A sobra tá no Arana, pode experimentar. Viu ali o Patrick marcado, não deu espaço. O Flamengo protege bem a grande área. O Pedro tá marcado, volta no Caio. Rodrigo Caio pro Marinho. Corinthians apertando essa saída de bola. Não pode, mano, dá um mole. Eles erram, a gente toma e vai pra cima. Desce o Vitinho, tocou pro Pedro. Aí complica, a gente tá ligado que aqui tem regulamento de gol fora. Cruzamento venenoso pro Lázaro. Se o Flamengo fizer 1x0, a gente tem que virar pra 2x1. Vamos sair ali, João Paulo. Nosso lateral tá de boa, o Guga. Matou na caixa. Apareceu o Maicon, o Maicon. Ali não, velho. Errou o passe, o Guga, aliás. Agora toca sim pro Maicon. Vamos Yuri, vamos Yuri. Passou nas costas, recebeu o Roger Guedes. Tá pedindo o Rodrigo Caio. Tirou o doce da criança. Arrascaeta pra batida. Olhou pra área, bola no Roger Guedes. Tentou escorar pro meio. Melhor pra defesa flamenguista. Eles tentam ali, a gente faz a falta. Mata o contra-ataque. E vai tomar cartão amarelo. O primeiro do jogo. Aí o René. Já mandou ela pro Marinho. Brigou a defesa. Sobra com o Patrick de Paula. Vamos inverter lá no Guga, cara. Sai que tem espaço aqui pela direita. Guga já toca no Maicon. Vai aparecendo a Arrascaeta. Deixou com o Claudinho. Esticou no Yuri. Yuri Alberto. Vai, Guga. Toma quieto. O Roger Guedes tá na área. O Claudinho também. Guga cruzou muito forte. Passa por todo mundo. E morre lateral. Vamos pressionar a saída de bola deles aí. Pode complicar, mas acaba o primeiro tempo. 0x0 na Neokímica Arena. A gente tá martelando. A gente teve as melhores chances. Mas o Flamengo é muito perigoso no contra-ataque. E eles já mostraram isso numa bola com o Lázaro. Agora é o seguinte. Infelizmente a gente vai ter que tirar o Arrasca. Mas confiamos demais no Vina que tá seta piscante. É tudo pro Timão. Bora pro segundo tempo. Tá rolando, hein? Pedro toca nela. Segunda etapa decisiva nessas quartas de liberta. Vamos marcar. Vamos chegar junto. Pra aproveitar a velocidade dos nossos atacantes. Tem bola pro Marinho. Devolveu. Que isso, Marinho. Entregou o Doce. Vai Roger Guedes. Tem passagem do Claudinho. Esperou. Tocou pro Claudinho. Vai Neneca antes dele. Era um pouquinho. O Claudinho chegava pra finalizar. Hugo Neneca salva o Corinthians. Aliás, o Flamengo. Ele tá ligado no jogo. Aí vem o Flamengo. O Lázaro com o Marinho. Do Marinho pro René. Não dá vacilo. Vina. Marca firme. Vina. Cruzamento. Pedro. Na trave. Na trave do João Paulo. E susto foi aí essa descida do Flamengo. Aqui o João Paulo já manda pro Guga. Toca ali no Maicon. Vamos aparar com o Patrick de Paula. Corinthians tenta. Bola vai sobrando pro Roger Guedes. Quem faz o facão ali, mano? Vamos na passagem. O Arana tá indo. O Roger Guedes esperou. Tocou no momento certo. Arana. Olhou. Cruzou. Na boa pro Yuri. Defesa antes. Sobra do Timão. Aí o tapa no Maicon. Ele chuta bem, mas ficou marcado. Tentou devolução na fogueira pro Vina. Contra-ataque rubro negro. Bola lançada pro Pedro. Vamos. Tranquilo. João Vitor. Brinca não. Volta aí com o João Paulo. Timão vai sair. A gente vai sair de pé em pé, é claro. Bola esticada no Guga. Tapa de primeira no Yuri. Do Yuri no Vina. Calcanhar. Roger Guedes. Cadê o Arana passando? Demorou. Sobrou ainda com o Claudinho. É o Timão atacando. Vina. Bolão do Vina. Bolaça do Vina. Yuri Alberto. Cruzamento fechado, mano. Tinha um cara lá passando. O jogo vai ficando emocionante. Momentos finais daqui a pouco. A gente já passamos da metade do segundo tempo. Olha o Lázaro. Ele é perigoso. Tocou pro Pablo. Zagueirão tá ali no ataque. Lázaro finaliza. O João Paulo defende. Flamengo já botando o Pablo no ataque. Saída errada do João. Vai o Pablo de novo. Esticou ela pro René. Bola na frente. João Vitor. Tira dali. Mas antes disso já marcado o impedimento. E várias alterações aí no Flamengo. Olha só, hein. Matheus França e Everton Ribeiro. Saiu o Pedro. Eu não sei o que, mano. O técnico do Flamengo tá pensando. O Paulo Souza. Mas ele tirou o centro avante. Colocou o meia. O meia direita que é o Everton. Flamengo vai tentando aí de novo. Olha onde tá o Everton. Ele vai atuar por ali. O Pablo tá como centro avante, velho. Tô entendendo esse sistema não. Flamengo totalmente no ataque. Olha o Vitinho. Olha o Vitinho. Pegou na rede. Mas saiu pra fora, mano. O Flamengo tá seta totalmente pra cima. O Pablo tá no ataque. Eles tão com a mais. Mas eles tão deixando exposto a defesa. Só tem um zagueiro ali. Se deixar o Corinthians com essa velocidade que a gente tem aí pro contra-ataque. Matamos o jogo. Mas, cara. Tá por um detalhe essa classificação ou eliminação. Tudo indefinido. Bola nu. Lucas Veríssimo. Tem cartão amarelo ali. O único do jogo. João Vitor. Tô a carana. Tabelinha marota. Aí funciona, hein. Olha o que eu tô falando. Eles tão com um a menos na defesa. Passou o Vina. Rodrigo caiu na saudade. Tá pedindo no meio. É pro Yuri Alberto. Na trave. Vina, Vina, Vina. Vina. Gol do Corinthians. Vina, 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 Vina. Sempre ele. A gente falava que confiava no cara. O Vina é o cara. Fez o gol ali contra o Bahia. Agora o gol mais importante da série. Ele armou a jogada. Recebeu o passe. Deu no Yuri. Carimbou a trave. E o Yuri Alberto. E o Vina na sobra. É do Corinthians. Agora é só segurar. Falta pouco pro fim. Vamos dar um respiro no time. Claudinho muito cansado, velho. Vamos fazer o seguinte. Meter o Yuri Alberto de centroavante. Tirar o Claudinho. Colocar o William. E lá na lateral a gente vai ter que reforçar, né. O Arana tá no talo. Vai Ayrton Lucas. E vamos tirar também o Guga. Pra experiência do Fagner. Algumas alterações no meio campo. Não temos muito o que fazer, cara. O Cantillo tá sendo muito questionado. É melhor nem mexer. Bora segurar. Agora a pressão rubro-negra. E quem sabe, cara. Ainda aproveitar um contra-ataque. E meter logo esse segundo. Sabemos muito bem também, né, cara. Se o Flamengo fizer o gol. A gente é eliminado. Aqui tem critério de gol fora de casa. Mas vem o Patrick de Paula. Que bola pro William. Eles estão expostos. Olha o William. O Nené começou a sair e voltou, moleque. Não deu. Não deu pra encobrir o goleiro do Flamengo. Mas o Vina domina. Partidaça mais uma do Vina. Aí o Michael. O William pede. Domina. Rola. É, no Roger Redes. Tem pancada ali, mano. Eu quero a falta, velho. Eu quero a falta. Clima ficou tenso. Fecha o tempo. Cartão amarelo pro zagueiro do Flamengo. Eles já estão no desespero. Já estamos nos acréscimos. O Roger Redes esperou o contato. Malandragem de campo. Temos a bola parada agora. É o Vina que pediu pra bater. O Michael é mais de longe. Vamos com o Vina, né, cara? Quem sabe pra se consagrar de vez. Prepara ali o Vina. Vem na batida. Vina. Carimba. A defesa bateu mal, cara. Muito baixo. Bola vai sobrando. O lateral é nosso, hein? O lateral é do Timão. Segurando ela no ataque. Minutos finais da partida. Um jogaço de Libertadores. Aí o Ayrton Lucas deu no Vina. Olhou, chegou na boa, tranquilo. Cruzamento. O Roger Guedes, o Buneneca. O Flamengo já não tem mais ninguém na defesa. E fim de papo. Eliminamos o Rubro Negro. Mostramos quem é que manda na Neokímica Arena. Estamos nas semifinais da Libertadores. E o Flamengo agora vai brigar contra o rebaixamento no Brasileiro. Já que é o décimo sexto colocado. Oito finalizações a quatro. Realmente um jogaço digno de quartas de final da Liberta. E olha o Peixe. Eliminou o Palmeiras. Vai para as semifinais. Provavelmente vai ser o nosso adversário. O Grêmio mais um brasileiro. Eliminando o outro. O Red Bull Bragantino. E o Colom. 4 a 0 para cima do San Lorenzo. É hora da gente dar aquela entrevista. Porque agora tem clássico contra o Palmeiras. Tem a volta do Brenner. E a volta do Gabigol. E para essa partida a gente já está conversando com o elenco todo. E mantendo o foco nas duas competições. O Corinthians quer chegar forte. Mas ao mesmo tempo a gente não pode perder tempo no Brasileiro. Porque os adversários estão chegando. Para essa partida o Roger Guedes está seta para baixo. Um pouco cansado. Vamos dar a chance cara. Não para o Claudinho que também está um pouco cansado. Vamos colocar o Brenner. Ele e o Gabigol estão de volta. E começam como titulares. Já o Maicon cara. Vou dar um descanso também pela seta para baixo. Talvez entra no segundo tempo. Vamos de Cantijo. Questionado pela torcida. Só vamos então rapaziada para o clássico. Tem bola rolando no derby. Corinthians e Palmeiras. E já tem falta. Já pegaram o Veríssimo. E o cartão amarelo mais rápido da série. Gabriel Menino para o Acuesta. Opa que dei mole. Eita. Vai João Paulo. É o Acuesta. Não é o Acuesta. E o Juizão está voltando e dando falta. Olha o Gabigol. Tentou essa bola no Yuri. Vai. Dá para chegar quase de erro. Está impedido. Está em uma banheira doida. Não está. Não está. Não está. Gol do Palmeiras. Ele não estava impedido. Mano. O nosso lateral. Eu acho que o nosso lateral estava dando condição. Não acredito. Mano. Não acredito. Vamos ver o lance. Olha só o Guga. Olha o Guga comendo mosca lá embaixo. O Guga bem no cantinho da tela. Bola dando condição. Ah. Pelo amor de Deus. O Guga. Ganha no meio. O campo cantinho. Toca lá para o Gabi. Voltando de lesão. Mas ele está 100%. Cara. É o que garante. Bola com o Brenner. Está caído o Gabi. Eita. Que nada acontece. Não dá falta. E bola no Navarro. Vem de novo. Fuzil é gol, cara. 2 a 0, mano. Navarro de novo. Navarro. Ganha o Corinthians. Já nos acréscimos da primeira etapa. Apareceu ali o Brenner. Domina essa. Esperou o Gabi. Toca. Gabi com a rasca. Vamos lá, Yuri. Ah, Yuri. Alberto impedido. Patrick de Paula. Retoma essa bola para o Corinthians. Já está passando. Pediu. Recebeu de volta. Vamos lá, Patrick. Marcação no carrinho. Falta nele. Vai pintar mais um amarelo. Brenner. Dominou. Tocou. Cantigio está com ela. Tem o Arana passando. Toque na boa. Na boa. Arana. Olhou. Cruzou no Gabi. Travessão. Rebote. Defesa. Atira. Quase. Quase. A gente desconta. Vamos lá, Patrick. Boa inversão no Guga. Já escorou de cabeça. Cantigio deixa para o Yuri. Está passando a rascaeta. Toquezinho de boa. Aça para o Arrasca. Tocou para o meio. Antes disso, o zagueiro já chegou tomando a bola. Mano, vamos tirar uma rasca, né? Cansadaço. Vamos colocar dessa vez o Willian ali no meio. O Vina. Vamos deixar ele ficar 100% para a próxima. Não, cara. A gente vai tirar. E a gente vai jogar o Vina lá para o ataque. Tirar um zagueiro. Vina e o Willian, aliás, para armar os nossos três atacantes. Está pedindo o Gabi gol, hein? Vamos tentar mandar nele. E foi na boa. Na moral. Bolão ali do João Paulo para o Gabi. Ele vem trazendo marcação. Aperta. Tocou. Tem falta. Tem vantagem ainda com o Timão. Bola para o Yuri. Para bater, mano. Não dá. Eles não dão espaço. Aí o Guga. Já ficou na saudade. O Wesley chegou. Defendeu. O João Paulo aprendeu. Saiu do gol realmente. Em últimos jogos ele está saindo muito bem. Ainda com o Palmeiras. Bola dividida. Patrick toma. E o Willian tenta. Vai vantagem para o Timão. Aí o Gabi. Solta ela no Brenner. Vamos lá, Brenner. Está comendo o mosco, Brenner. Perdeu um tempo danado ali. Patrick. Rolou. Errado para o Gabi. Não está dando nada certo hoje. Vamos descer, Corinthians. O Guga vem disparando na direita só um de acréscimo. Está de sacanagem. Esse juiz é ladrão, hein? Bola no Willian. Dominou. Bateu. Golaço. Para diminuir, pelo menos, é gol do Corinthians. E o juiz roubando, né, velho? Sinceramente, um minuto de acréscimo no segundo tempo com várias e várias alterações. A gente tinha, pelo menos, mais uma chance de buscar esse empate. Olha o domínio do Willian. Que batida de qualidade. Vou ser sincero, não é nada, nada agradável perder um derby. Mas, na circunstância que foi, trocar pela vitória na Libertadores, eu achei foi top. O Flamengo voltou, venceu. Aí vai saindo da zona, mas o próximo confronto é contra a gente. A gente pode jogar o Flamengo de novo naquele tumulto desagradável. E o Palmeiras vencendo, olha como embolou. Inter e Palmeiras com 50, Corinthians 52. Esse campeonato vai sair faísca. Temos negociações, ofertas pelo... Opa! Oferta pelo Gabigol, 117 milhões. Caraca, velho. Vender não, tu tá maluco. Interrompe. Gabi fica no time. Oferta aí também do Willian, veteranaço. Mas ele vai ficar, ele honra a camisa do Corinthians. Oferta pro Vina, a mesma coisa. A gente recusa os 2 milhões. E lá embaixo não tem mais. É isso aí, mano. Tamo junto sempre. Próximo episódio tem mais jogos. É que esse, mano, foi especial pela Liberta. E teve também o Derby. Tamo junto, é nóis. Até lá.